Cruzado Pai, doce Salvador nasceu Toda a terra vai cantar, adorar em seu louvor Glória, glória, em excelsis Deus Glória, glória, toca o rei dos reis Juntos vamos a ver bem, ver aquele que nasceu Vamos louvar ao Senhor, soberano Salvador Glória, glória, em excelsis Deus Glória, 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 louca ao rei dos reis Glória, glória, em excelsis Deus Glória, glória, louca ao rei dos reis Glória, 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 glória Glória, 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 gl Amém.